Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, por estar bem adaptado numa cidade, por ser um clube grande como o Barcelona, por ter amigos ali dentro do clube e jogadores fantásticos. E não foi fácil, foi um momento de muita tensão, de estar pensando no que fazer da minha vida, nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei. A primeira coisa em que eu penso é a minha felicidade, juntamente com a felicidade da minha família, e eu estou muito feliz, e eu sempre sigo o meu coração, independente do dinheiro. Se fosse por isso, eu estaria em outros lugares. E, bom, o que eu tenho é só lamentar as pessoas que pensam dessa forma, e eu só agradeço ao Paris por acreditar no meu potencial, no meu futebol, e espero retribuir da melhor maneira possível. E, bom, o que eu tenho é só, eu tenho é só, eu tenho é só, eu tenho é só, eu tenho